Ok Sim, na minha descrição principal Goodbye Você é contente de acessivar sua foto? Olha a turista Olha a turista Olha a turista Olha a turista Porra do Não tem a barca turista Não tem a barca Não tem a barca Entendi Não tem a barca turista Olha a turista Olha a turista